Outra questão, Sargento Quimidio, e os vereadores dessa Casa de Leis, eu peço, por favor, que nos ajude também a estar cobrando da administração, porque eu estou desgastado de tanto cobrar a questão do biodigestor da nossa escola familiar, um projeto que o Lúcio Feix, de graça, que é um companheiro meu do curso de neopatia, e que o Anísio, que é o professor da Universidade de Viçosa, vai estar dando sustentação e apoio, e a universidade vai estar dando dois anos de apoio ao biodigestor, ensinando como vai trabalhar lá, e até hoje não foi. Olha para vocês verem, isso é o clamor que eu faço em nome das famílias, que são 150 famílias, que nós temos na nossa escola, uma família agrícola, fora os funcionários, essa aqui é merda, que está derramando, tá, derramando lá na propriedade, e infelizmente, logo abaixo, tem uma horta que eles podem ter que parar, uma horta, nós não estão tendo horta na escola, devido a situação que se encontra, o caos que se encontra naquela escola. Então, eu gostaria de convocar e pedir a Vossa Excelência que visitasse a escola e olhasse a situação que nós estamos enfrentando, a epidemia, que podendo estar várias epidemias, como lepospirose, lexmaniose, elefantias, enfim, várias doenças que aquilo ali pode estar causando nos nossos filhos, nos nossos produtores. Espero lamentar por escutar o que se encontra naquela, a nossa escola.